A seladora automática contínua a vácuo da Tecfag é uma máquina completa, pois realiza no mesmo processo a selagem a vácuo, que retira o ar das embalagens e a selagem a quente, que as veda conservando o seu interior. E também a máquina pode selar com ATM, que injeta gases no interior das embalagens, modificando sua atmosfera, o que promove alta flexibilidade às produções. Por isso, esta seladora é ideal para trabalhar com uma ampla variedade de produtos, por exemplo, hortifrutis, massas, carnes congelados, grãos, produtos que contenham líquidos como molhos e conservas e mais. Mas não para por aí. A máquina ainda possui os seguintes diferenciais. Sistema de impressão com excelente custo-benefício. Um único rolo de tinta sólida realiza aproximadamente 30 mil impressões. Por exemplo, datas de fabricação em validade, números de lotes e mais. Controlador de temperatura eletrônico com regulagem de 0 a 400 graus Celsius, para trabalhar com uma ampla variedade de filmes, tanto finos como os mais espessos. Ajuste de velocidade de produção, para se produzir conforme a demanda. Painel de controle simples e prático de operar. Rodízios, para movimentar facilmente o equipamento. Além disso, a Tecfag oferece a seladora automática contínua a vácuo com estrutura de aço inoxidável ou com pintura eletrostática, que também não corrói. Gostou da solução que a Tecfag oferece? Fique por dentro de todas as novidades. Curta nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Tecfag, a marca da automação.